Sejam todos bem-vindos ao canal Orações Umbandistas e Bens e Mentos. Oração de proteção aos gatos. Peça a Santa Gertrudes de Niveles, protetora dos gatos, fazendo esta oração. Bondosa Santa Gertrudes, a ti que és a protetora dos gatos e de todos os felinos. Peço com especial fervor e devoção que protejas o dizer o nome do gato de todo e qualquer mal e de toda e qualquer dor ou doença. Protege-o contra pessoas maldosas, mantendo-o sempre abrigado e em segurança. Toma conta do dizer o nome do gato. Todos os dias, trazendo-o de volta ao seu lar, se algum dia se perder. Concede-lhe uma vida boa, feliz e com saúde, livre de qualquer dificuldade. Que assim seja. Gratidão Santa Gertrudes, por protegeres o... Dizer o nome do gato. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto